Rapaziada, bom dia, boa tarde ou boa noite Vamos pra mais um vídeo de entrega aqui Galera, hoje é sabadão E eu vou entregar e vocês vão entregar comigo Olha a primeira entrega Primeira entrega da noite Primeira entrega da noite Tá gravando E aí Então, o fio é um minuto Que é um minuto Da, voltou com o Mocchê Opa, boa noite, beleza, é débito ou crédito? É débito. É Nutella, você viu? Quer via? Não? Não. Vamos lá atrás. Obrigado. Obrigado. Valeu. Manda aí. Terra sinalizada, vamos para outra agora. Agora é galera, bora para outra ali. Bora aqui, bora pessoal, para outra aqui ó. O que é agora? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ai meu céu. Tic, 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 tic. Oi, bon noite. Cartão? Isso. Uma coca. E o que mais? É débito. Tá. Só tem uma coca. O que mais tem ali dela? Meu Deus do céu. Tá difícil de perder. Tá apagado aqui, ó. Tá apagado o número aqui. Molhou? Molhou. 73,98. Tá. Crédito? É. Aproximar. 73,98. Isso. Aproximar. O que foi? O que foi? O que foi? Quer sua via? Não precisa. Obrigado. Obrigado. Tchau. Valeu. Tchau. 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 O que é a casa? O que é que é que? He 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 he! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa noite, a crédito, débito Quero sua via? Isso não, obrigado irmão Valeu, obrigado A outra aqui galera Acho que é essa casa aqui ó A vermelha Acho que aqui ó Aqui não Oi, boa noite Boa noite Bom Cartão? Não, dinheiro 61 Não tem troco Tá certo Tá, deixa eu só guardar aqui que eu vou pegar, tá bom? É uma pizza só né? É Tá bom Obrigado 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 E aí E aí Vamo passar outra aqui galera Boa noite Já tá pago né? Obrigado Valeu É isso galera Para pra outra lá Poxa, como que eu vou chamar aqui agora? Não tem coisa aqui? Vou buzinar Poxa vida hein Como que eu vou chamar pra isso? Ah tá saindo ali Oi boa noite É uma pinta só né? São duas Duas Obrigado Tchau né tchau boa noite Tchau boa noite É isso aí galera Bora pra outra lá então né? Bora galera pra outra Chegamos aqui Essa é a rua Essa é a rua Acho que essa é a casa Não Essa aqui ó TIC 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 Boa noite Boa noite É troco pra 100? Troco de 100 Vinci Só que tem um probleminha aqui É Ele esqueceu de mandar o troco Ele te mandou o troco no Pix Não acredito Sério É só a gente ter contato com ele Que ele te manda no Pix Tá bom? É só falar com ele Uhum Tem erro tá bom? Tá bom Aí eu sempre compro o Pix aqui pra você É boa né? É boa Obrigado Obrigado viu Sai Sol Tá doida? Desce Tchau Obrigado Tchau 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 A outra aqui ó Vocês podem ver Um animal Do mundo . Más ali era pra enxergar muito A pessoa não deixou nada a sair da casa assim C.. Tick, Tick, Tick Ah, não? Boa noite 老ancesco Luiz 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 É escuridão, é muito caro Difícil de enxergar aqui Não, é Valeu Obrigado Obrigado